E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro E a Vida Continua. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Nós estávamos aqui na conversa da Evelina com o Ernesto. E de repente passa o carro com o carroceiro e tudo isso com a roda quebrada. E o Ernesto, então, aproveita para passar para a Evelina umas conclusões dos estudos que ele tinha feito naquele dia acerca da nossa vida. E a gente vai lendo quando ele fala assim. O carro equivale ao corpo físico. O animal pode ser comparado ao corpo espiritual, modelador e sustentador dos fenômenos que nos garantem a existência física. E o cocheiro simboliza em suma o nosso próprio espírito, isto é, nós mesmos, no governo mental da vida que nos é própria. Ele fala. O carro avariado, qual que vimos aqui, recorda um corpo doente. E quando o veículo assim se faz de todo imprestável, o condutor abandona o açucata da natureza e prossegue em serviço. Montando consequentemente o animal para continuarem ambos no curto de sua viagem para adiante. Isso ocorreria de maneira natural na morte ou na desencarnação. O corpo de carne, tornado inútil, é restituído à terra. Enquanto que nosso espírito, envergando o envoltório de matéria sutil, que aliás lhe condiciona a existência terrestre, passa a viver em outro plano, no qual a roupa de matéria mais densa de nada mais lhe serve. E a gente observa aqui que a Evelina, ela é alguém que presta atenção ao que houve e que raciocina sobre o que houve. Porque muitas vezes, quando eu percebo que alguém vai trazer uma ideia ou um conceito diferente do meu, principalmente se é alguém estranho, eu já me armo logo e já não penso em nada. Mas ela aqui, ela poderia falar assim, que bobagem essa ideia. Mas ela fala assim, ué, mas o que você me diz então desse trio, quer dizer, o cocheiro, a carroça e o cavalo durante o sono? E aí o Ernesto fala, muito razoavelmente do sono físico, há descanso para os três elementos. Descanso esse, que varia de condutor para condutor, ou melhor, de espírito para espírito. Quando dormimos, o veículo pesado, o corpo carnal repousa sempre, mas o comportamento do espírito difere indefinitamente. Por exemplo, depois de copiou do repasto para o condutor e o cavalo, é justo se imobilizem antes na inércia, tanto quanto o carro que carregam. Então, ele está falando aqui, é um fato que acontece, comeu comida pesada. Comeu uma comida pesada, não vai dormir bem. Ou tem um grande aborrecimento, que muitas vezes pode ser esse grande repasto em termos emocional negativos. A criatura não consegue dormir bem, a pessoa fica presa. E quase sempre o sonho que a criatura tem está ligado ao que ela viveu durante aquele dia. A pessoa, assim, o dia todo eu andei lutando com isso, não é, Berenice? É verdade. Então, isso são as questões do dia a dia mesmo. Você veja como os assuntos da doutrina espírita, assim, permeiam tudo que acontece na vida mesmo, né? E aí ele continua, entretanto, se o condutor se caracteriza por hábito de estudo e serviço, é quando o veículo se detém na oficina para reajuste ou reabastecimento, em lo que utiliza o animal para excursão educativas ou tarefas nobilitantes. Então, ele está falando aqui da questão do sono físico, não é? Se a criatura é acostumada, durante a sua vida, a buscar elevação, a ser útil, mesmo o corpo, às vezes, estando bem adoecido, a gente vê que a criatura tem aquilo que Kardec chama de chamar dos sonhos inteligentes. A criatura tem uma mobilidade moral, não é? De outras vezes, se o condutor é ainda profundamente inábil ou inexperiente, patenteando o receio da viagem, sempre que o veículo exige a restauração, ele que se oculta nas imediações do posto socorrista, esperando que o carro se refaça a fim de retomá-lo à feição de armadura para a própria defesa. É aquela situação em que eu só sei fazer aquela coisa daquele jeito, isso é da inexperiência, né? É verdade. A pessoa, ela não consegue outro caminho. Eu estou lembrando, Berenice, uma vez, eu estava com uma mala, uma mala de viagem, e tinha uma rampa, era uma escola, tinha uma rampa. E a rampa, né, tem local de subida e local de descida, tinha, nessa escola tinha esse combinado. E eu estava numa pista, e veio um aluno naquela mesma pista que não era a dele. E a mala estava ali. E aí, o que ele podia fazer? Desvirar, porque eu tinha a pista dele. Ele ficou parado olhando, e eu parei para ver a reação dele. E ele parado, e ele parado. E eu sem falar nada. Daqui a pouco, ele apavorado, porque estava na hora de entrar na sala, ele pulou a mala, quer dizer, ele tinha um outro caminho enorme para ele fazer, mas ele não via outra perspectiva. Então, a gente já viu na vida, fica assim, né? A gente tem outro caminho, que é mais fácil tudo isso, mas aí eu busco a situação mais difícil, porque eu acho que só pode ser daquele jeito. E você sabe que as pessoas que ficam, assim, viciadas na rotinazinha de casa, no dia a dia, eu tenho um amigo que, quando a gente fala, ah, vamos viajar e tal, é uma dificuldade para ele viajar, porque ele fala, ah, não, eu não gosto de dormir fora da minha cama. E ele tem grana, sabe? Então, ele fala que não, que ele gosta da cama dele. O travesseiro. E às vezes leva o travesseiro. Leva o travesseiro, é a pergunta. Aí, a gente marcou de tomar um café da manhã em um determinado local, ele, ah, não, eu já sou acostumada com o meu cafezinho. Eu falei para ele, eu falei, olha, quando você morrer, você vai sofrer muito, porque você tem um apego às suas rotinas, aos seus horários, de uma forma, assim, estúpida. Exato. Então, a pessoa, ela se priva, ela é avarenta com ela mesma. Isso. E olha o perigo, se você vai para o hospital, que eu vou no hospital, não vou poder escolher o meu travesseiro, até porque ele vai estar descontaminado, né? Exato. Então, eu vou até muitas vezes prejudicar a minha melhora em função desse hábito, né? É isso mesmo. Desse apego, né? É isso mesmo. E ele continua. Evelina, então, estampou um gesto de incredulidade e falou, nada conheço de espiritualismo. E aí o Ernesto pergunta, a senhora é profitente de alguma religião particularizada? Ela, sim, sou católica, sem fanatismo. Mas, francamente, determinada a viver segundo os preceitos de minha fé. Pratico as instruções do sacerdote, crendo neles. A senhora deve ser louvada por isso. Toda convicção pura é respeitável. Invejo-lhe a confiança perfeita. Aí ela pergunta, não é religioso, senhor? Quisera ser. Sou um procurador da verdade. Livre adirador no campo das ideias. E aí ela pergunta, o senhor lê espiritualismo por desfastio? Por desfastio? Ou não? Lê por necessidade. Dona Evelina, a senhora esqueceu? Estamos na bica de uma cirurgia que nos pode ser fatal. Nossas malas, talvez estejam prontas para uma longa excursão. Aí a Evelina fala, é, da qual ninguém volta. Quem pode saber? Falou Ernesto. Entendo, falou Evelina Sorrino. Estudo espiritualismo, a maneira do viajante que aspira a conhecer o dinheiro, a língua, os costumes e as modas do país estrangeiro que tenciona visitar. Informações resumidas, cursos rápidos. Não nego, Evelina. Tenho tido mais tempo ao meu dispor e desse tempo faço hoje os investimentos que posso nos domínios de tudo que se relacione com as ciências da alma. Principalmente com aquilo que se refira à sobrevivência e à comunicação com os espíritos, suportes habitantes de outras esferas. E aí ela pergunta algo seríssimo. E o senhor já encontrou prova de semelhante intercâmbio? Conseguiu mensagem direta com algum de seus mortos queridos? Ainda não. Isso acaso não lhe desencoraja a busca? De modo algum. Aí ela fala prefiro as minhas crianças tranquilas, a confiança sem dúvida, a oração sem tortura mental. Ele diz será uma bênção o seu estado íntimo e acaso com todo meu coração a sua felicidade religiosa. No entanto, se houver uma outra vida à nossa espera e sem dar cação aparecer em sua alma. Então ele aqui já está plantando essas inflexões de a gente ficar realmente pensando sobre isso. Outro dia a gente estava conversando com um grupo de jovens de alta complexidade e a gente começou justamente a conversar sobre isso. Se você morrer hoje, o que você acha que acontece com você? Todos falaram Ué, se acaba, tia. Então na hora que a gente vai fazendo essa metodologia filosófica estimulando a raciocinar a questionar a ver o que que faz sentido incrível como isso muda a conduta. Exatamente. Que é o que ele está fazendo aqui com ela nesse momento. Ele está semeando nela e nesse caso é a dúvida produtiva. Isso. Aí ela fala assim como pode falar desse modo se ainda não obteve a suspirada demonstração da sobrevivência? Ele não é possível descrever do critério dos sábios e das pessoas de elevado caráter que a tiveram. Bem, explicou-se a velhina bem-humorada o senhor estará com seus pesquisadores eu ficarei com meus santos. E, Fantini fala não faço qualquer objeção quanto à excelência dos seus advogados mas não consigo furtar minha sede de estudo. Antes da molesta reconhecia-me seguro da vida comandava os acontecimentos nem sabia ao menos da existência desse ou daquele órgão no meu corpo. Entretanto, um tumor da suprarenal não é uma pedra no sapato. Tem qualquer coisa de um fantasma anunciando contratempos e obrigando-me a pensar raciocinar discernir. Tem medo da morte já esquiou a moça com fina verba não tanto e a senhora bem eu não desejo morrer tenho meus pais meu esposo meus amigos adoro a vida mas mas se deu determinar a extinção dos meus dias estarei conformada porventura não tem problemas nunca sofrer influência dos males que nos atormentam o dia a dia não diga que me vai examinar a consciência já tenho que dar conta de mim mesmo aos confessores e rindo-se desembarassadamente reforçou admito os males que outros nos façam como parcela do resgate de nossos pecados perante a Deus no entanto os males que fazemos são golpes que desferimos contra nós mesmos supondo assim procuro preservar-me isto é reconheço que não devo ferir a ninguém em razão disso busco na confissão um contraveneno que de tempos a tempo me imunize evitando a explosão de minhas próprias tendências inferiores admirável que uma inteligência qual a sua Evelina se acomode com tanto gosto e sinceridade a confissão Ernesto certamente preciso saber com que sacerdote me diz Inigo não quero comprar um céu com atitudes calculadas e sim agir em oposição aos defeitos que carrego e por isso não seria correto abrir o coração diante de quem não possa compreender e nem ajudar então aqui a gente já está vendo em Evelina uma maturidade que a gente precisa ter não dá para abrir a nossa vida e falar qualquer coisa com qualquer pessoa principalmente se eu estou querendo ajuda se eu quero ajuda tem que ir com alguém que eu confie e que eu tenha certeza que mesmo falando alguma coisa que me contrarie momentaneamente mas é alguma coisa que vai me ajudar não é Belenice? e aqui a gente está vendo todo um processo assim de razão e é o que os espíritos mais falam sobre o nosso raciocínio tanto que a fé tem que ser raciocinada que na hora que a gente aprende a raciocinar a gente aprende a não errar na hora que a gente aprende a raciocinar automaticamente é descortinado a lei de ação e reação quando a gente aprende a raciocinar automaticamente nós nos apropriamos da nossa vida nós vamos nos tornar os condutores da nossa vida então raciocinar bom senso não fazer dois pesos duas medidas mas a gente assim tentar ver os dois lados de todas as situações e isso dá uma maturidade incrível porque esta é a maturidade dos mentores é assim que os mentores eles são mentores quando eles aprenderam a ver dessa forma analisar comparar concluir e aí ele vai ela vai ele vai falando da confissão e aí ele coloca a senhora certa coloca acredite que também eu ante a enfermidade tenho vivido mais cuidadosa até mesmo na vestra da minha vinda para cá harmonizei-me com os deveres religiosos confessei-me e das inquietações que confiei ao meu velho diretor posso dizer-lhe a maior não 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 me conceda tanto tartamudeou Fantini espantado com a devoção carinhosa em que a velhina se exprimia ó por que não estamos aqui na ideia de que somos amigos de muito tempo o senhor me fala de suas preparações para as probabilidades da morte e não me deixa tocar nas minhas desataram-se ambos e riso franco claro e quando a pausa mais longa se intrometeu no diálogo entreolharam-se de modo significativo um e outro fixaram no rosto inequívoca nota de susto a mirada recíproca lhes fazia observar que haviam caminhados a passos cumpridos para a intimidade profunda onde vira antes aquela jovem senhora que a beleza e o raciocínio tanto favoreciam pensava Ernesto atordoado em que lugar teria encontrado alguma vez aquele cavaleiro maduro e inteligente que tão bem conjugava simpatia e compreensão refletia a senhora serpa incapaz de esconder o agradável assombro que a dominava o intervalo consumiu segundos inquietantes para os dois enquanto o crepúsculo ao derredor acumulava cores e sombras anunciando a noite próxima e aí quando a gente estoura no livro dos espíritos a antipatia e simpatia dos espíritos por que que acontece isso? às vezes a gente olha para uma pessoa tem uma simpatia incrível no caso aqui dos dois rapidamente ficou estabelecido o laço de afeto intimidade uma intimidade assim eles começaram a falar de coisas que depois assustou e às vezes poxa mas assim eu que conheço muita gente muitas pessoas vão lá no abrigo nossa tem algumas pessoas que chegam que olha a sensação que eu tenho é que eu estava esperando por ela que tipo assim caramba você chegou agora é como se eu estivesse esperando e aí é quando a gente entende os planejamentos reencarnatórios quando a gente entende que a vida continua que nós estamos aqui em grandes reencontros o tempo inteiro ninguém espaça pela nossa frente nos meios que nós estamos de forma desconhecida sabe e quando a gente fica só que nós somos muito mais alertas só para quando a gente não gosta das pessoas para a antipatia para a dificuldade para preenumerar defeitos até o benenício não pensando que isso é fruto também de uma vivência é exatamente e aí a questão é para que a gente tenha olhos de ver para que a gente assim crie esses laços e a gente sabe que a vida hoje é tão corrida e as pessoas tem muito medo de gente de se decepcionar de se abrir de gostar de se declarar as pessoas é engraçado o que eu vejo assim nas mídias as pessoas falam eu amo fulano fala com muita assim naturalidade eu diria até que com uma certa assim é displicência exato leviandade sabe é como se você escrevesse aquilo você jogasse ao tempo né você às vezes a pessoa posta uma foto e bota amo muito é muito amor envolvido e tal mas é como se aquilo ali não fosse ao vento não tem eco não tem eco interno exatamente e às vezes no dia a dia no embate da conversa no tete a tete essas frases não se consolam então as mídias elas favorecem para algumas declarações mas que às vezes não são verdadeiras e a gente fica ali se camuflando né atrás daquelas frases quando na verdade a gente deve procurar sempre essas experiências de identificar mesmo os laços de afeto e vivenciar exato de uma forma profunda verdadeira né que aqui deu esse susto e aí no capítulo seguinte que é o ajuste amigo o Fantini percebeu né que a interlocutora havia sido sulcada mentalmente pelo olhar que ele endereçava e dispôs a tranquilizá-la continuemos dona Evelina minha presença não lhe fará mal observe-me não tirei com a sua gentileza mas sim com o seu discernimento sou um velho enfermo que pode ser seu pai e acredite que a vejo como filha e aí a voz dele esmoreceu ele falou assim a filha que estimaria a ter em lugar da que possuo então vamos perceber aqui primeiro assim um fato de educação porque ele teve o cuidado de desfazer imediatamente qualquer outra conotação que pudesse ter aquele horário aquela intimidade né pra não entrar no campo do abuso e de outro interesse e aí quando ele fala da filha que estimaria a ter e lugar que possuo Evelina adivinhou o sofrimento moral que as palavras dele destilavam e reajustou a própria posição emotiva sentenciando o senhor não se alegraria com uma filha doente qual estou mas voltemos ao meu caso o caso da confissão aí o Ernesto fala não me conte tristezas certo já não dispomos de muito tempo e aí continuou com um sorriso assim de mofa né conversando com tanta fraqueza franqueza no lugar que talvez seja a antecâmara da morte para um de nós dois desejo dizer-lhe que só um fato me perturba tenho as desilusões comuns a qualquer pessoa meu pai quando morreu quando eu mal completara dois anos minha mãe então viúva deu-me um padrasto algum tempo depois ainda na infância fui internada no colégio de religiosas amigas e depois disso tudo casei-me para ter um marido diferente daquele que eu sonhava no meio do romance uma tragédia um homem um rapaz digno aniquilou-se por minha causa seis meses antes do meu casamento precedendo o ato que lhe impôs a morte tentou o suicídio ao ver-se posto à margem compadeci-me busquei reaproximar-me ao menos para consolá-lo e quando o meu sentimento balançava entre o próprio moço e o homem que disposei ei no que se despede da vida com um tiro no coração desde aí qualquer felicidade para mim é uma luz misturada de sombra embora o imenso amor que consagra o meu marido nem mesmo a condição de mãe consegui vivo doente frustrada abatida como é que ela abre uma intimidade tão grande assim não é então lembra no primeiro capítulo a gente já viu a dor dela da doença de casar com camarada que tem um amante só que antes disso imagina olha que responsabilidade uma pessoa cometer suicídio atribuindo a você essa causa mesmo que a gente sabe que ele vai ter as consequências mas psicologicamente a pessoa fica afetada com isso então essa moça ela tem uma dor muito grande e é legal a gente analisar isso para a gente ver que como a vida continua essa vida é a continuação do passado é a continuação das vidas passadas e ela vai continuar nesta presente para as outras futuras e aí é onde a gente tem que prestar bem atenção em todos esses diálogos em todas as decisões para a gente aprender a decidir melhor a nossa própria vida muita paz muita paz a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz 27? Gas E aí E aí